Oi, estamos em Veneza, Itália. E aí, gostou? Eu adorei, eu já tinha vindo pra cá há... eu tinha 15 anos, faz então, portanto, 12 anos. E eu tinha adorado já, só que tem uma diferença, uma grande diferença. Você não veio no verão? Não, não, eu vim no verão, vim em julho. Qual que é a grande diferença, então? Quantidade de pessoas neste local. Não sei se é porque é agosto, que é férias de todo mundo na Europa, mas aqui tá muito lotado. A cidade é incrível, é maravilhosa, é uma delícia, mas pra quem quer tirar fotos nas pontes principais, quer tirar aquelas fotos fofas, românticas, é difícil. Porque você tem que se matar pra conseguir chegar, conseguir um lugar pra tirar uma foto bonita, porque tem muita gente. É, agosto é alta temporada aqui na Europa, fora o calor, né? Então é complicado ficar andando, porque é muito quente, soa bastante. Pra você ter uma ideia, a cidade tem, sei lá, quase 300 mil habitantes, só que estima-se que 60 mil turistas por dia passam aqui na cidade. Então você tem uma ideia do que o volume realmente é muito grande. É muito alto. A gente do mundo inteiro, né? Todo mundo é tipo de idioma, e é muito caro, viu? A gente pagou quase 13 euros num prato de macarrão. Mas o que normalmente a gente paga... Pagaria 8 euros. Sei lá, numa cidade como Bolonha, que também é turística, né? Mas claro, não tanto quanto Veneza. Mas é legal, assim, a gente ficou um dia todo aqui, deu pra ter uma ideia, ver bastante da cidade, mas acho que o mais legal pra quem vem aqui é ficar pelo menos uns 3, 4 dias se você quer conhecer realmente e ver tudo de Veneza. Tem muitas ruazinhas estreitas, assim, curtinhas, que conforme você vai andando, você vai encontrando coisas bem históricas, né? E algumas cidades da Itália, da Europa, a gente disse, ah, é um contraste do velho com o novo, não sei o quê. Aqui é contraste do velho com muito velho, né? Porque realmente a cidade, em alguns momentos, parece que ela vai desabar, né? Algumas paredes quebradas, mas é o que dá o charme à cidade, né? Ou afundar, né? É, ou afundar. Porque existe essa teoria, né? Que um dia a Veneza ainda vai ficar todo embaixo d'água. Mas é bem legal, você andando pelas ruazinhas, as roelinhas, né? Que são bem estreitas, aí de repente abre um corredor, nessa época com muita gente, aí de repente água, né? E as gôndolas aqui ao fundo, muita gente andando, gôndola, ruazinhas. E, aliás, 80 euros, né? Pra fazer um passeio. 80 euros, 6 pessoas na gôndola, 30 minutos. 30 minutos de passeio. Acho que vale a pena, né? Você tá com tempo, não tá com tanto calor e tá sobrando alguns euros. Se não tiver só o casal, né? É, você tem que ter... Se não tiver só o casal, vale a pena. Vale a pena, legal. E o ponto turístico, assim, que se destaca bastante aqui é aquela... Praça de São Marco. Praça de São Marco. E tem uma igreja, uma basílica ali maravilhosa, né? É, a basílica de São Marco é realmente muito bonita, é imponente, chama atenção. Acho que fiquei uma meia hora ali tirando foto, fazendo vídeo, né? Pra cobrir esse trecho do vídeo aqui. E aí, se ando um pouquinho e dá num pier, com muitas gôndolas, alguns navios, uma vista maravilhosa. E, pô, dá pra ficar ali um tempão, não fosse o calor. Então, por isso que a gente nem ficou tanto, né? Mas, viu, a experiência é completamente diferente de tudo que eu já tinha visto, pelo menos. Você vê uma cidade que tem esses canais, assim, com muita água no meio. Então, realmente, vale a pena vir até Veneza, né? Custa um pouquinho caro, salva uma graninha aí pra vir pra cá, mas vale a pena. Foi a minha primeira experiência. A cor da água é linda, é diferente? É um verde, meio, verde água, sei lá. Uma cor diferente. É, não é aquele azul, né? Não sei se também por conta do... Aqui não tá pedido, mas tem algumas partes que você passa aqui. Eu não sei, se pudesse fazer uma recomendação, eu diria, não vem em agosto, cara. A gente tá parado fazendo vídeo, ó, pingando, cara. É muito, muito calor. Temperatura deve estar na casa uns 37, 38 graus aqui. Então, tá muito quente. Mas é isso. Veneza foi bem bacana. A gente curtiu. Aproveitando que a gente falou em água, em outros passeios, isso já um pouco afastado daqui, lá perto da região de Verona, a gente conheceu o Lago de Garda, né? Fala um pouquinho sobre o Lago de Garda. É um lago incrível. É o maior lago da Itália. Tem algumas cidadezinhas que ficam próximo ao lago, aos pés do lago, né? Nessa época também muito cheia, né? Porque como é as férias dos europeus, então eles lotam de verdade lá. Mas é um lugar lindo de uma água também... Lá, água sim. Maravilhosa. É um azul, um azul bem azul, assim, com água cristalina, assim, um lugar maravilhoso. Tem muitos bares, restaurantes. O pessoal senta na beira do lago, faz piquenique, fica curtindo bastante ali. Eu, meu, achei sensacional. Me surpreendeu muito. Que é um pouco diferente do lago suíço que a gente passou lá em Lausanne, né? É um... Porque lá tem muita montanha. As montanhas aqui, no entorno do Lago de Garda, as montanhas são menores. E aí a vegetação também é um pouco diferente. A cor da água também é bem diferente. E tem uma cara de praia esse lago. Então isso que é legal. Tem muita gente ali... De biquíni, tomando sol. Eles têm uma prainha deles, saindo com uns barcos, então, pra... Tomando gelato. A gente tomou um gelato gigantesco ali, mas foi bem bacana também ter passado no Lago de Garda. Se a gente tivesse um barco, um iate ali pra passear, teria sido bacana, né? Mas infelizmente... É isso. Nada a saber. Tudo bem. Essa foi a nossa passagem pela Itália. Um congestionamento de... É, a gente tá vendo aqui um congestionamento de gôndolas. Tem muita gôndola. 80 euros, 80 euros. Cada gondolinha que passa aqui, são 80 euros sendo queimados por aí. Ah, então é isso. Então essa foi a nossa passagem pela Europa. A gente ainda vai passar pelo sul da França, Nice, ver um pouquinho de Saint-Tropez, dar um pulinho mono que a gente mostra no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Beijo. Fui, hein? Tchau.